Hello, maravilhosas! Eu tô aqui para esclarecer hoje uma pergunta que eu acho que deve surgir na cabeça de todas vocês quando vocês estão procurando um curso pela primeira vez, que é por onde eu começo, né? Eu faço dois cursos ao mesmo tempo, já vou para a técnica de volume, que é a técnica mais bonita, que eu posso ganhar mais, mas como que eu posso fazer? E na minha opinião, não, gente, não caiam nessa de fazer dois cursos ao mesmo tempo, não caiam nessa de começar pela técnica avançada, tá? Quando você começa na extensão de cílios, você é uma folha em branco, você ainda está desenvolvendo toda a motricidade fina dos teus movimentos mais delicados e você precisa também desenvolver a tua inteligência visual, então você não enxergava fios antes e você vai ter que passar a enxergar fios, entender o que é cada fio, que ciclo de crescimento está cada fio, enfim. Então a gente tem que construir uma base para que a gente possa subir um alicerce. E o curso de volume russo, a gente parte do princípio que a aluna já entende sobre fios, já vai entender que aquele FEM, ele tem um peso adequado para sustentar num perfil específico de fio, por exemplo, de fio natural. Então a conversa é um pouco mais avançada, né? Você já parte do princípio que a aluna já tem mobilidade nas mãos, que ela não vai ter dificuldade para isolamento. Então você pode sim comprar um curso de alguém que está tentando vender dois cursos ao mesmo tempo, ok. Só que você vai ter muito mais dificuldade para desenvolver e talvez até no meio do caminho você desista, tá? Então vamos construir um caminho de cada vez, uma pedra de cada vez, gente. Então façam um curso de fio a fio, aprendam o fio a fio quando vocês se sentirem aptas a trabalhar, a começar a cobrar. Talvez esteja na hora de você começar a pensar no volume russo com outros olhos, tá? Uma profissional completa, ela tem todas as técnicas relacionadas a cílios e até mesmo depois sobrancelhas, se for interesse. Só que você precisa primeiro construir essas primeiras habilidades que são essenciais para que você consiga desenvolver uma carreira de sucesso no mundo das extensões de cílios. Então comece pela técnica fio a fio, depois vá para a técnica de volume com muita calma, dá para ganhar dinheiro com fio a fio, dá para você conseguir atingir inúmeras mulheres que gostam de fios mais naturais e depois quando você estiver já apta a trabalhar com volume, você vai para uma técnica mais artística, que o volume russo ele é uma técnica mais artística. E você deve estar se perguntando se no curso online a gente tem como peneirar isso. Não. A gente parte do princípio no bom senso da menina. Então quando eu começo o meu curso, eu sempre falo, se você não tem um bom fio a fio, você vai assistir esse curso, mas você vai treinar o fio a fio, porque eu não vou ser hipócrita com a minha aluna e dizer para ela que, nossa, você não precisa ter fio a fio para começar o volume. Não, é a primeira frase que eu começo o meu curso de volume russo, tá? Então caso você esteja caindo de paraquedas nessa profissão, que é uma profissão muito maravilhosa, você não comece dois cursos ao mesmo tempo, duas técnicas, três técnicas ao mesmo tempo. Faça uma, desenvolva, faça outra, desenvolva, tá? Eu sei que existem inúmeras colegas que trabalham dois cursos ao mesmo tempo, mas eu, a minha metodologia hoje, eu não concordo, por isso eu não trabalho com isso. A menos que um dia eu desenvolva uma metodologia em que a pessoa fique apta a mexer com as mãos, entender super bem, visualizar já no primeiro dia de curso, tá bom? Então, minha opinião pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e é isso.